Doutor, eu tô tão preocupado, doutor, eu tô aqui sem ato, sem dormir, eu acho que o meu negócio tá me traindo, doutor. O senhor quer uma dica, cada pergunta aqui nessa clínica, o senhor tá suspeitando que sua namorada tá te traindo e você não sabe como descobrir. Tô doidinho, é. Eu vou dar uma dica pro senhor. Diga. Pega o celular dela, leva em frente à casa do suspeito, se o Wi-Fi conectar... Peraí, doutor. Peraí, cê sabe que chifre é igual anemia, só tem quem não come bem. Chifre é como consórcio, meu filho, mais cedo ou mais tarde você vai ser contemplado, não tem como escapar. E um detalhe, chifre é igual bactéria, você não vê, mas você tem, tá bom? Cê sabe que existe o tipo de corno azulejo, que é baixinho, quadrado e liso. Tem dinheiro, você não. Será que se encaixa com você esse tipo? Acho que não, doutor. E tem o corno bateria. O caba diz pra ele, você é corno, ele diz, eu vou tomar uma solução, vou tomar uma solução. O corno é elétrico. Você diz, você tá levando chifre? Ele diz, eu tô ligado, tô ligado. E tem o corno pai de santo. Como é, doutor, esse corno pai de santo? O corno pai de santo é aquele que quando chega em casa, vai tirar o caboclo de riba da mulher. Bota o chapéuzinho. É o menino de papai, é... Ah, tem coisa, rapaz, que a gente fica maltrutando e eu tô sem entender, cê acredita? O que foi que aconteceu, Juarez? É demais, toda vez que eu ia pro trabalho, eu dava cinco reais um mendigo. Aí, com o tempo, eu passei a dar três reais. Aí, o tempo foi passando, o tempo foi passando, eu comecei a dar só um real pra ele. Aí, teve um dia que ele me chamou, ei, vem cá, seu Juarez. Antigamente, você dava cinco reais, aí depois passou a dar três, agora você tá dando só um por quê? Eu disse, amigo, antigamente eu era solteiro, eu dava cinco reais a você todo dia. Depois, eu me encasei, passei a dar três reais. Agora que meu filho nasceu, eu tô dando só um real a você. Aí, Edmar, você acredita que ele teve a cara de pau de olhar pra mim e disse, Ah, quer dizer que você tá sustentando sua família com o meu dinheiro? Juarez! Suarez! Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? O doutor, a mulher lá em casa disse que existem os mandamentos do corno. Eu não tô entendendo essa passagem, não. A sua mulher disse pra você que tem os mandamentos do corno. Por que será que ela tá falando isso, hein, Serginho? Cara, eu não sei dizer, doutor. Aí, você quer saber se existe? É. Existe, existe sim. Eu vou falar pra você um por um, tá bom? O primeiro é amar a mulher acima de todas as coisas. Segundo, ser fiel e leal à esposa. O terceiro, assumir os filhos do Ricardão. O quarto, fazer amor sempre depois. O quinto, ignorar chinelos e toalhas molhadas. Você reclama de chinelos e toalhas molhadas, não? Não. Já aconteceu de você chegar em casa e ter um chinelo diferente, não? Não, tá bom. Também não, né? Telefonar antes de chegar em casa. Exemplo, você vem do trabalho, aí você passa na padaria e você liga. Amor, tô aqui na padaria. Quer que eu leve uns pãozinhos? Dá tempo que eu vou fugir, tá bom? Oitavo, não chegar cedo do trabalho. O nono, usar sempre a campainha. Nunca ter ciúme do Ricardão. E manter sempre a geladeira cheia, tá bom? Tá pra casa, viu?